Alô, Brás? É o Mauro, é o Mauro, é o Mauro. Me diga uma coisa, rapaz. Que atuação PPP que foi essa? Como assim? PPP, pífia, patética e pragmática. Não, não, não tem nada a ver com torcida. Até porque você sabe muito bem que eu sou rubro negro, sim, horas bolas. Mas sou torcedor rubro negro, do rubro negro, racin. Não, 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 não. Não, na verdade foi um futebol deveras assustador. E isso, com certeza, atrapalha o nosso jornalismo. Como assim? Por quê? Como assim? Bom, o Flamengo, o Mengão, virou exemplo, meu amigo. Diariamente eu bloqueio... Olha, começa a me dar tique já. Para de responder, deixa eu falar. Diariamente eu bloqueio fulanos, ciclanos e beltranos que tentam desmerecer o trabalho inovador feito por você e pelo míster, é porque merece ser chamado de míster, pelo míster Jesus. Meu caro, deixa eu dizer uma coisa para você. Ontem só não foi mais vergonhoso porque vocês não entraram em campo vestindo regatas. Só por isso. Peraí, puder tirar a musiquinha, eu agradeço, hein, gente? Está difícil até de raciocinar. Eu não estou conseguindo pensar. Mas vamos tentar, vamos tentar. Depois do que o Flamengo fez, é difícil fazer pior. Não, não, não é com você. Põe o Viva Voz aí, põe no Viva Voz. Põe no Viva Voz para o nosso amigo Torre te ouvir também. O que aconteceu, hein, meu caro? O que aconteceu? Realmente foi uma atuação medíocre na acepção da palavra. A escalação, as trocas... Você, por acaso, está fazendo curso com Abel? Não estou ouvindo. O Brás, põe mais próximo dele. E as jogadas ensaiadas? Com Jesus, parecia a peça daquele circo de Soleil. Cada passo, uma surpresa. Agora um pragmatismo digno... E agora um pragmatismo digno de governos brasileiros. Eu não sei, meu amigo. Ora as bolas. Faça qualquer coisa. Laterais jogados para a área. Qualquer coisa para o senhor vencer. E ganhar um pouco de respiro. O futebol brasileiro tem um nome a zelar. Ora as bolas. Claro que tem. Vou explicar uma coisa para o senhor. Futebol é igual você ser passageiro de um Uber. De um Uber. Isso. Você até faz a mesma viagem. Mas quem tem a responsabilidade de dirigir, não é você. É preciso pegar um pouco do volante. Não, rapaz. Não estou dizendo para o senhor ser Uber. Não é isso que eu estou dizendo. Não, não. Estou falando que ser técnico é outra coisa. Não é verdade? Enfim. Eu desejo muita sorte ao senhor. Essa conversa aqui já ficou pífia. Grande abraço. Recomendações. Ora as bolas. Se inscreva. E aí E aí Obrigado.